O louvão que seja Deus! Obrigado por Deus e mais um dia! A tristeza te encontrou Querendo te acompanhar Mas Cristo não deixou Ele quer Te libertar Vem me faça aceitá-lo Começa agora a analisar Está perto o final As trombetas vão anunciar As trombetas soarão O céu se abrirá Manifesto teu louvor Com todo o amor É Jesus que está voltando Se prepare meu irmão Enxergado O final Aleluia Aleluia Lutando com fervor Lutando com fervor Lutando com fervor Derrotando todo o mal É Jesus que está voltando, se prepare meu irmão, que é chegado o final Se prepare meu irmão, dando glória e louvor, exalta o Senhor com todo o amor É Jesus que está voltando, se prepare meu irmão, que é chegado o final Se prepare meu irmão, dando glória e louvor, exalta o Senhor com todo o amor É Jesus que está voltando, se prepare meu irmão, que é chegado o final